Temporada nesta quarta-feira contra a equipe do Grêmio Prudente aqui com o técnico Lio Evaristo Já comandou vários treinos coletivos Já tem um time já praticamente formado aí, agora é só aprimorar Lio, um abraço a você Outro pra vocês teus né, exatamente, pisou bem Evidentemente que com a chegada de novos jogadores né Hoje nós estamos com um grupo de quase 27 jogadores Então a disputa vai sendo mais acirrada né A gente às vezes comete alguns erros, faz parte né Mas o treinador tem que ter condição e acreditar no 11 Em cima desses 11 se você ir trabalhando até a nossa estreia né Depois obviamente que as coisas vai se modificando né Tem jogador que cresce com o jogo e tem jogador que às vezes ele encolhe um pouco né Mas isso aí que nós estamos atentos e tomara que a gente no dia 20 seja bem preparado para fazer uma boa estreia A Copa do Mundo que é um tiro curto, a gente vê a seleção começou do jeito e já está de outro jeito Imagina um campeonato da segunda divisão que tem um período muito maior né É, é uma situação que eu estou procurando trabalhar bastante Você tem observado os treinos, é você não ficar dependendo só de 11 né O treinador tem que ter um 11 titular né Hoje por exemplo, você colocou na seleção A seleção ela montou 11 jogadores, ficou acreditando naqueles 11 Agora vai ter que mexer em 4, 5 pés né Cria umas pessoas de dificuldade no top 7 né E cria uma desconfiança na terceira, então hoje nós temos um grupo aqui de pelo menos 18 ou 19 jogadores em condição de ser titular da equipe né Então obviamente que a gente vai cometer alguma injustiça, mas faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia E em cima dessas observações tem que sempre estar alterando né Dando oportunidade para um, dando oportunidade para outro Hoje nós temos quatro zagueiros de bom porte né Então a gente está optando por dois que são mais velhos, são mais experientes né Mas a gente sabe que os dois que estão na superação são dois grandes jogadores Como nós temos dois excelentes goleiros também Então a gente tem que acreditar numa base para a gente ir organizando e pegando um conjunto Esse é o problema que todo treinador queria ter né Dois ou três jogadores cada posição É, o bom disso é aquilo que nós estávamos conversando Sobre uma conversa que a gente viu na sexta-feira pela manhã né Sobre o jogador, a própria comissão, a própria torcida, a imprensa também A gente tem que criar uma zona de conforto Nós estamos aqui praticamente dia 9 agora a fazer um mês de trabalho Parece que já está aqui há quase um ano né Mas vai fazer apenas 30 dias que nós estamos treinando A gente tem feito bons trabalhos, bons treinos Então o treinador tem que estar atento junto com a sua comissão Para não deixar o jogador ficar na zona de conforto Porque o jogador na zona de conforto, o sucesso está bem perto Então a gente tem que criar algumas alternativas para não deixar ninguém com muita tranquilidade E dentro de uma zona de conforto Tem que estar todo mundo na disputa, com vontade, com medicação Para a gente conseguir nossos objetivos finais Esse amistoso contra a equipe do Grêmio Prodentor Já dá para prever o que o time vai mostrar ou para você também Você vai esperar o jogo para ver o que realmente o time tem a apresentar? Não, eu acho que tem que evoluir né Eu já falei para eles que a gente vai cobrar eles como se fosse um jogo né Agora, obviamente que no futebol você tem que sempre buscar a vitória né Mas esse primeiro plano agora eu não estou preocupado com a vitória Eu preciso ver a evolução física e a evolução tática em cima daquilo que nós treinamos né A gente sempre tem que dar prioridade em organização tática na parte defensiva Nós estamos trabalhando muito a nossa defensiva Quando falo defensiva não é a defesa É todos marcarem quando o time estiver sem aposto de bola Então isso é uma coisa que eu estou insistindo Na segunda semana depois do amistoso Que vai faltar aí praticamente 10 a 12 dias para a gente iniciar o campeonato Nós vamos dar ênfase um pouco mais no jogo ofensivo Você vê nas tabelas, nas triangulações A princípio nós estamos trabalhando mais o sistema de demarcação do meio campo para trás Na última semana do campeonato Nós vamos trabalhar um pouco mais o sistema de ofensividade da equipe Então o que foi treinado, passe, confronto de zagueiro com atacante Um pouquinho de bola parada ofensiva, bola parada defensiva foi treinado bastante Isso aí tudo a gente vai cobrar e a gente espera uma evolução Obviamente né Tito, você que vive no nosso dia a dia aqui Para nós da comissão técnica é importante que surjam alguns erros, algumas falhas para a gente corrigir Porque se você fizer um bom jogo lá contra o Prudente, tudo certinho Às vezes pode até criar uma situação de desconforto, até para a comissão também E você deixa de trabalhar alguma coisa e no jogo nós podemos ter uma dificuldade de frente do outro Me parece que a principal característica do seu time, o time do ACP É não dar muita liberdade para adversário, me parece que é isso É, até foi para isso que eu montei né A gente procurou buscar jogadores nessa característica Mas assim que começou o treino mudou um pouco, não sei se você observou né A gente, a ideia nossa era montar um time altamente pegador né Mas não, nosso time está com uma qualidade de jogo muito boa né Às vezes é bom, às vezes não, às vezes eu fico contente, às vezes eu fico preocupado Mas faz parte, agora para o torcedor, obviamente que ele vai se agradar O torcedor quer ver o time que joga bonito, que toca a bola, que faz movimentação, coordenado Agora, para mim que sou técnico, às vezes é melhor um time mais pegador Mas é mais fácil você botar uma pegada num time do que uma qualidade técnica Então, eu acho que a inversão ela foi boa né Em vez de botar a qualidade técnica, nós estamos tendo que botar a pegada né Eu gosto de um time que pega, que morde, até porque o campeonato exige isso Mas o nosso campo possibilita que você faça um jogo mais de qualidade né E a princípio do treinamento estamos tomando bem Então, a gente consiga fazer bons jogos com qualidade técnica boa Com uma boa preparação física, com uma determinação, uma pegada boa também Para conseguir fazer outro amistoso ou só esse contra a equipe do Grêmio Prudente? Eu estou tentando né, mas está um pouco difícil A gente conversou com o Maringá, mas não tem data O próprio Prudente também, a gente queria trazer aqui para a gente fazer um jogo para o torcedor observar antes da estreia Mas o Prudente também não tem data, eu tentei conversar com o Londrina, a gente ficou de me dar resposta Estamos tentando conversar com o time lá do Vossa e do Assis Ver se eles conseguem vir aqui fazer um jogo dentro de casa Se a gente conseguir, maravilha, se não conseguir também não será um caso de preocupação E a sua pressão no campeonato? Exatamente, está todo mundo já ansioso, querendo que comece logo né Mas acho que nós estamos no caminho bom E agora precisamos do apoio de vocês da imprensa que a gente está tendo né E a partir do dia 20 também que a torcida compareça aqui e nos ajude Porque eu estou sempre dizendo que sem o torcedor nós vamos ter muita dificuldade Eu acho que o nosso time tem qualidade, o nosso time tem um grupo bom Os jogadores que estão aqui com a gente estão focados na competição Não estão preocupados com dinheiro, eles eram realmente para ajudar o Paranavaí Agora nós precisamos da ajuda da torcida para que nós possamos ter aí pelo menos umas 5 mil pessoas Para incentivar esse menino para a gente conseguir a nossa façanha que é voltar à primeira divisão Obrigado, bom trabalho Eu que agradeço